Toda vez que eu tenho um bom medo, eu posso ajudar Tenho vários nervos, o maior que eles é o de altura Não tenho medo, quando os meus amigos mostram que não é tão alto Respiro, não vou com o vento, e eu como será o assalto Eu creio que é um bom medo, eu vou com o vento Não tenho medo, eu vou com o vento Não tenho medo, eu vou com o vento